Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a importância de ter um plano B. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você diversificar a sua vida no exterior, mas em algumas características da sua vida, que é você tirar uma segunda cidadania, você tirar outras residências por domicílio, que são os RGs dos outros países, a identificação, a carteira de identidade de outros países, você trocar a sua residência fiscal para outro país, começar a pagar impostos em outros países e deixar de pagar impostos no Brasil, dar a saída definitiva do Brasil, você abrir empresas em outros países, empresas offshore, pode ser patrimonial ou uma empresa operacional, abrir contas bancárias em outros países, investir no mercado financeiro no exterior, investindo no mercado imobiliário no exterior e por aí vai. Essa é a teoria das bandeiras. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa mais inicial, num passo mais simples da teoria das bandeiras, que é o plano B. O plano B é você ter apenas um outro lugar para ir. É como se você tivesse uma segunda casa. É mais simples assim de entender, imagina você ter um apartamento na cidade, e você ter um apartamento na praia, uma casa na praia. É como você ter um segundo lugar para ir, certo? Mas bem mais importante, porque essa daí é uma segurança da sua vida. E eu vou fazer diferente hoje, tá? Eu vou colocar aqui nesse vídeo, vou fazer uma edição e normalmente não faço edição, eu vou colocar nesse vídeo duas aulas, tá? Duas aulas do nosso curso plano B, tá? Nosso curso de internacionalização mais vendido, o mais completo e mais vendido do Brasil, tá? Nós temos mais de mil alunos nesse curso, somente nesse curso. Eu vou colocar aqui, ó, plano B. Aprenda os quatro passos que fizeram blindar o meu patrimônio e proteger a minha família contra o Estado brasileiro. Através de estratégias tributárias internacionais 100% legais, você vai aprender a reduzir e, ou até, eliminar seus impostos, diversificar a sua vida internacionalmente, tornando-se um cidadão global. Aqui vocês podem verificar tudo que tem o curso, tá? Mas, enfim, eu vou colocar duas aulas desse curso aqui nesse vídeo. Uma aula é falando da importância e por que você tem que criar o seu plano B, certo? E a outra aula é explicando os quatro passos, esses quatro passos para se tornar um brasileiro sem fronteiras, tá? É os quatro passos simples que aqui também vão estar descritos aqui no curso, que são módulos do curso, que é como se tornar geograficamente livre, nacionalmente livre, tributariamente livre e financeiramente livre. Esses são os quatro passos, eu sugiro vocês assistirem, tá? Essas duas aulas que vão estar aqui no vídeo. Mas, assim, só para terminar essa parte minha aqui do vídeo, por que que eu tenho mais do que o plano B, tá? O Brasil, ele não é mais o meu plano A, não é. Eu tenho o meu plano A, que é os Estados Unidos, o meu green card, tá? É o meu plano financeiro, é a minha vida financeira estar nos Estados Unidos, é o meu skin in the game, eu realmente tenho a minha vida financeira nos Estados Unidos. Porém, a minha casa, a minha moradia está no Panamá. Entende o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que você não precisa estar com tudo num país só, que nem tem pessoas que acham, Ah, não, eu tenho que estar num país só, tem que ter patrimônio todo num país, eu tenho que ser patriota daquele país, eu tenho que amar aquele país. Não, você não precisa, isso é um pensamento pequeno. Isso é um pensamento que hoje não é necessário mais você ter esse pensamento, tá? Porque se você tem tudo num país, aquele político vai mandar na sua vida, aquele país vai mandar na sua vida. Então, o que você tem que fazer? Ter um pouco em cada país, ter o plano B, C, D e etc, tá? O meu plano B é o Panamá. É o meu plano A de moradia, meu plano B de patrimonial, né? E onde que tem a minha holding, tá? Plano do Panamá. E aí eu tenho o plano C, meu plano C é o Uruguai, e meu plano D é o Paraguai. E ainda assim, eu tenho a cidadania brasileira e empresa no Brasil, que se torna aí o meu plano, vou dizer assim, vou colocando mais planos e o Brasil vai ficando por último. Mas, em termos de mercado, que eu tenho mercado, que eu exploro o mercado, que eu vendo meus produtos, é o meu plano A. Então, você vai fazendo a sua estratégia da teoria das bandeiras aí, certo? Assistam essa próxima aula aqui, da importância do plano B e depois os quatro passos, tá? Vocês vão ver que às vezes muda um pouco, às vezes eu tô um pouco mais mago, um pouco mais gordo, mas é aí, a vida é assim mesmo. Essas aulas são mais antigas, é pra você ver que a gente já tá um bom tempo nesse negócio. Uma das aulas, a gente tá num apartamento lá no Uruguai, e a outra a gente tá na praia aqui no Panamá, que é um outro apartamento que eu morava antes, tá? Lembrando aqui pra vocês que nós temos a nossa consulta individual pra vocês fazerem, que é conversar comigo 25 minutos ou 50 minutos, brasileirosemfronteiras.com.br. Quer saber mais sobre a teoria das bandeiras? Nós temos um e-book gratuito pra você ler sobre as nossas 14 bandeiras. Como você pode aplicar elas na sua vida? Tá aqui, é só colocar seu nome e e-mail e receber ele gratuitamente. Coloque o e-mail direitinho, porque você vai receber o e-book no seu e-mail, tá? Aí nós temos o plano B, nós temos o curso de imóveis, que você vai se tornar, quem participa do curso se torna um membro do nosso grupo de investimentos no Imóvel Exterior. Você pode ler tudo sobre isso aqui também no link, tudo aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Lembrando também que a gente ainda tem vagas para o evento do dia 17 e 18 de junho, agora em São Paulo, mês que vem, evento presencial. Tem tudo aqui, é segundo lote com 30% de desconto, vai até agora domingo, tá? Depois vai ter o preço cheio, uma semana de venda, as vendas vão até no dia 2 de junho, certo? Depois acabou as vendas. Então é isso pessoal, vou deixar tudo aqui pronto pra vocês. Um abraço a todos e até mais! Olá pessoal, bem-vindo a mais uma nova aula, quer dizer, essa realmente é a primeira aula, e eu vou falar por que você deve sim criar um plano B. Imagine que os ucranianos, por exemplo, sempre colocaram tudo no seu país, seus investimentos, a sua família, a proteção da sua família, o seu patrimônio, tudo naquele país, seu passaporte, todos os seus documentos, e de repente uma guerra acontece. Nem todos os ucranianos pensavam da mesma forma, muitos já tinham outros passaportes ou até outras residências, e é por isso e por outros fatores que você deve sim ter um plano B. É muito mais fácil perceber quando a gente fala sobre investimentos, né? A gente já escuta o nosso avô, o nosso pai falando sobre como diversificar os nossos investimentos. A gente não pode colocar tudo na mesma cesta, os ovos na mesma cesta. Então a gente coloca em imóveis, a gente coloca em ações, títulos do governo e etc. achando que a gente está diversificando a nossa vida, diversificando o nosso patrimônio. Mas nunca a gente pensa em como diversificar os nossos documentos, a nossa proteção da nossa família e também o patrimônio. Porque se algo acontece no país, e o país é regido por aquela moeda, pelo real, todos esses investimentos que você achava que tinha diversificado, não estão diversificados. Se o Brasil vai para o lado esquerdo, você vai ter que ir para o lado esquerdo. Se o Brasil vai para o lado direito, você vai sim para o lado direito. Então é como se você fosse um escravo de um país. Se você criar um plano B, que é o que a gente mais está fazendo para o público brasileiro hoje em dia, inclusive eu estou aqui no Uruguai, e a gente fez muito para os brasileiros aqui no Uruguai, é você ter uma porta, uma opção, não uma obrigação de ter um pé em outro país. Em outro país, você vai ter uma cédula, uma cédula de identidade que vai te dar o direito para você ficar em outro país o quanto tempo você quiser. E ainda por cima, você vai ter direito à carteira de motorista, a também abrir conta no banco, e a ter uma parte da sua vida em outro país. Caso acontecer alguma coisa com o Brasil, você já tem onde ir. E se não acontecer nada, você guarda isso aqui no bolso e só precisa renovar, por exemplo, no Uruguai, a cada três anos. A gente não está falando de plano B somente no Uruguai. Nós trabalhamos com plano B também no Paraguai, na Flórida, na Costa Rica, no Panamá, Texas, e aí por aí vai. Só que tem uns que permitem realmente que você continue morando no Brasil, e você vai aprender tudo isso nesse curso, certo? Eu acho que fica bem claro o que é um plano B e como você precisa de um plano B. E agora, a partir das outras aulas, você vai aprender muito mais a respeito, certo? Um abraço a todos e até mais. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma nova aula. Vamos falar aí dos quatro passos para se tornar um Brasileiro Sem Fronteiras. Como eu falei, Brasileiro Sem Fronteiras na aula de internacionalização, que é sair aí do Brasil. Brasil, mas além disso, se tornar um Brasileiro Sem Fronteiras completo aí, né? E, na realidade, no último passo você vai ficar até o final da sua vida, se você quiser, né? Eu estou aí no último passo e pretendo ficar aí até o final da minha vida. Bom, o primeiro passo é a liberdade geográfica, certo? É você não precisar mais trabalhar em um lugar específico, num escritório, ou na sua casa, ou numa cidade, certo? Se você quebrar essa barreira, a sua vida vai mudar, tá? E como quebrar essa barreira? Essa barreira se quebra quando você transforma o seu trabalho. Não interessa o que for, porque tem muita gente que dá desculpa, o meu trabalho não dá para fazer isso. Dá sim, tá? E a gente ajuda você, a gente pode fazer isso na consultoria. Você transforma esse seu trabalho em uma consultoria online, em uma mentoria, em um curso online, tá? Que, dessa forma, você monta o seu escritório em um computador, tá? Ou até em um computador com várias telas, que nem eu tenho. E você pode pegar esse computador e levar para qualquer lugar do mundo e trabalhar através da internet, tá? Você pode também trabalhar para outra empresa, continuar sendo empregado, ou freelancer, ou autônomo, e trabalhar para qualquer empresa do mundo, certo? Então, você não precisa ficar preso mais a cidade que você nasceu, a cidade que você trabalha, um escritório, etc. Não existe mais isso, pessoal. É desculpa. Sendo você médico, sendo você enfermeira, sendo você técnico de conserto de celular, ou de máquina de lavar roupa, qualquer outra coisa. Esteticista, maquiadora, cabeleireiro, qualquer outra coisa pessoal, a gente ajuda você a mudar isso. Porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar, consultoria, mentoria, trabalhar como autônomo. Todo mundo tem como fazer isso e modificar a sua vida, tá? Quem diz que não consegue fazer isso, está dando desculpa, certo? Esse é o primeiro passo para você sair da Matrix. Você toma aquela pílula do filme lá e você sai do mundo real, do mundo que não é real, não é real. Você cai lá no mundo real, no mundo de verdade, não é? E você começa a aproveitar isso aqui, não é? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você se libertar do Estado. Veja bem. É você se libertar do governo brasileiro. É a liberdade nacional, patriótica, ou como você quer chamar, certo? Aí você vai dizer, tá, como eu vou fazer isso? Conseguir uma outra nacionalidade, migrar para um outro país, etc. Você pode até migrar para outro país, não tem problema. Mas você não precisa fazer isso. Você, como eu falei na aula de internacionalização, você pode conseguir uma residência de domicílio em outro país. E você pode ter planos B, C. Eu, por exemplo, tenho residência no Uruguai, tenho residência aqui, posso voltar para o Brasil a hora que eu quiser. A gente tem como voltar para a Flórida. Então, você colocar mais Estados no seu plano estratégico e você se libertar nacionalmente. Por exemplo, o Brasil não consegue mais aplicar as garras do governo em cima de mim. Entende? Eu tenho como justificar tudo para o Brasil e ele não conseguir mais me pegar. Entendeu? Então, eu posso escolher o país que vai me beneficiar melhor. Essa liberdade é a segunda que você tem que conseguir. A gente vai estudá-la melhor a partir da teoria das bandeiras. Certo? O terceiro passo é a liberdade tributária. Essa daí vai ampliar você e vai dar o caminho para o quarto passo. É a liberdade de você cortar impostos do governo brasileiro. O governo brasileiro não tendo mais as garras do segundo passo em cima de você. Você dando saída definitiva do Brasil e vivendo menos de seis meses por ano no Brasil. não tendo mais laços financeiros, você fechando a sua conta no banco, você vendendo os seus investimentos no Brasil. Até você pode ter algum imóvel alugado e tal, mas zera Brasil. Zera Brasil e volta no Brasil. Vende a sua casa principal no Brasil também. Volta no Brasil como se fosse um turista. Pode passar tempos no Brasil, meses no Brasil, mas volta como se fosse um turista visitando. E você não é mais um... O Brasil não é mais o seu dono. Certo? Você tem liberdade. Liberdade tributária. Eles não têm mais como taxar você. Principalmente o consumo. Você não mora mais tanto tempo no Brasil. Você está aqui no Panamá, por exemplo, pagando quase nada de imposto de consumo. Eu sugiro o Panamá. O Panamá é um ótimo país para você eleger como residência de domicílio e residência fiscal. Esse é o terceiro passo. E o quarto passo para você se tornar um brasileiro sem fronteiras completo é a liberdade financeira. A liberdade financeira, pessoal, ela vem através dos três passos, os primeiros passos. Tem muita gente que consegue sem dar os três passos, que é... Olha, a dificuldade... Tem que dar parabéns para uma pessoa que consegue fazer isso. Estando preso num país, estando preso num local com o seu business, preso num local, né? Estando preso tributariamente no país e o cara ainda consegue chegar na liberdade financeira. Tem que dar parabéns para um cara desse. Mas se você aplicar os outros três passos, a chance de você ter um negócio escalável, porque geograficamente independente, você pode escalar, vender cursos para... Ao invés de vender cursos para uma pessoa só, uma sala de 20 pessoas, você vender para mil pessoas, né? O fato de você ser nacionalmente livre, o Brasil não está mais em cima de você, e tributariamente livre também, você não pagar tantos impostos, não pagar nada de impostos, a chance de você ficar rico é muito maior do que você ficar no Brasil. concorda comigo? É muito maior. Então, você aplicando isso tudo, você vai ter essa liberdade financeira. E na minha opinião, pessoal, liberdade financeira não é você ser milionário. Não é você ser milionário. Liberdade... Para cada um, liberdade financeira é de um jeito, né? Tem gente que vai dizer, ah, eu quero ganhar 50 mil dólares por mês, quero ganhar 10, quero ganhar 100, quero ter 50 milhões. Não. Para mim, liberdade financeira é quando você elege um padrão de vida confortável para você, e você ganha mais, você ganha passivamente, com os seus investimentos, mais do que você gasta. Certo? Como é que é isso? Por exemplo, aqui no Panamá, o custo é uns 3 mil dólares para você viver aqui, 3 mil dólares por mês para você viver isso aqui em um apartamento de dois quartos, tranquilo, alugado. Então, digamos que, se para mim essa vida está confortável, e o custo é 3 mil dólares, digamos que eu quero 4 mil dólares para viver confortável, e eu preciso, desses 4 mil dólares, eu preciso que eles entrem passivamente, que eu não tenha que trabalhar para que esse dinheiro entre. Então, eu tenho que ter investimentos que me proporcionem esses 4 mil mensais. Então, eu trabalho até que eu invista dinheiro para que sejam investimentos de baixíssimo risco, que me deem 4 mil dólares mensais. Quando eu chegar a esse patamar de ter essa vida confortável, e que esses 4 mil entrem sem eu trabalhar, porque pode acontecer qualquer coisa e eu não poder trabalhar, isso me paga e eu atingi a minha liberdade financeira. Ah, eu quero trabalhar mais porque eu quero ter mais dinheiro e tal. Sim, eu posso trabalhar, posso ganhar 10 mil a mais. Mas se eu passar um mês viajando e não estou a fim de trabalhar ou doente, esses 4 mil entram e eu ainda estou confortável, então eu atingi a minha liberdade financeira. Para mim, isso é liberdade financeira, isso é ser rico, certo? Não é ter milhões e milhões. Para algumas pessoas vai ser ter milhões e milhões, mas eu cheguei no ponto na minha vida que, para mim, tipo, estresse, ter menos estresse é ser rico. Entendeu? Viver bem e viver num padrão de vida confortável é muito melhor do que ser rico, né? De você chegar num ponto de estar com um monte de dinheiro e ficar com medo sempre de perder, estar muito alavancado na bolsa, estar com empréstimos e tal, você vive muito pior. Então, essa é a minha opinião para vocês. E se vocês querem dar esses 4 passos, venham fazer consultoria com a gente, a gente ensina os 4 passos, tá? A gente tem profissionais que ajudam nos 4 passos, desde o primeiro de conseguir auxiliar vocês a ter um curso, tá? E até o último de conseguir ajudar vocês a ter um investimento, os produtos de investimento também, certo? Então, é isso que a gente pode te ajudar e a gente vai ter cursos e sigam aí o nosso canal, continuem comprando os nossos cursos que a gente consegue aí ajudar vocês a conseguirem ser um brasileiro sem fronteiras completo. E essa aula vai ficando por aqui, até a próxima aula, pessoal. Um abraço a todos e até mais. Um abraço a todos e até mais.